Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo, eu vou dividir esse vídeo em acho que três partes, tá? Eu fui viajar ontem, então busquei algumas coisas pra loja, então eu fiz algumas comprinhas pra mim e pra loja. Pra mim eu peguei pouca coisa, hoje eu tô gravando aqui na sala, tá muito quente, tem muita coisa, eu não queria levar pro quarto, porque depois eu tenho que colocar preço em tudo, tá? Então eu cortei o cabelo, como vocês podem ver, algumas meninas já viram no Face e no Instagram, eu só deixei agora ele solto, né? Pra quem não viu ainda as fotos, vê que eu cortei curtinho mesmo, mas eu vou tá prendendo porque aqui tá muito quente, tá? Então não repara essa cara de cansada, porque eu cheguei meia noite ontem, né? Isso aí às três da manhã, só passei um batom e um rimeuzinho pra não ficar com uma cara muito assim, sem sal. Vou tá mostrando algumas coisas que eu comprei antes de ir na viagem, eu tinha comprado duas coisinhas semana passada e são pouquíssimas coisas que eu peguei pra mim, na realidade eu busquei mais pra loja mesmo, por causa do Natal. A Euforia também, ela mudou de endereço, ela tá de novo mudou de endereço, algumas meninas me perguntaram por que eu mudo tanto. Na realidade, quando eu abri a loja, que era o meu sonho, não tinha ponto, eu acabei arrumando um ponto muito pequeno, porque eu queria abrir pra ver como que ia ser, como que funcionava. Acabei que eu fiquei só quatro meses, porque era muito quente, né? A gente sabe que maquiagem, perfume, não pode, né? Tá num local muito quente assim. Então, quando eu desocupou um outro ponto maior, eu acabei pegando, que é onde eu estava, só que é na praça, é no lugar central, só que é meio fora de mão, meio fora de passagem das pessoas. Só que eu tava ali meio por falta de opção. E aonde eu estou hoje era um ponto que eu já sonhava há muito tempo, que era uma antiga loja de roupa. O cara vendeu, fechou e eu acabei pegando o ponto pra mim. É muito bonito lá, eu não filmei ainda, eu só tirei uma foto por baixo, porque o cara ainda vai vir trocar o painel, vai colocar o painel da loja, então eu quero filmar quando já estiver com o painel, ou colocar uma foto bem legal pra vocês estarem vendo. É um ponto muito bom, eu tô muito feliz em estar lá, tá? Então, só dando uma explicação por que que eu mudei de novo. Agora, voltando, eu fui semana passada pra Londrina e eu acabei... é que é perto, né? Moro a 100km de Londrina, então sempre quando a gente tem que fazer compras ou buscar alguma coisa mais pra lá que a gente vai, ou pra Maringá. Então eu fui lá na Riachuelo, eu peguei esses shorts pra mim, tô numa onda de shorts, não sei como tá a iluminação aqui, o barulho também, hoje é domingo, as crianças tão brincando ali fora, meu marido não tá, então se de repente alguém entrar, abrir, eu vou continuar gravando o vídeo, tá? Eu peço desculpa, mas eu queria gravar antes de levar pra loja. Eu comprei esses shortinhos, voltando, né, que eu falei da onda dos shorts, que eu achei uma graça, ele é assim do lado, parece um pouquinho de shorts, né, de fazer ginástica, assim, muito bonito, eu peguei um número maior pra ficar mais soltinho, não ficar tão curto, tá? Então eu acabei pegando esses shorts e uma blusinha básica branca, simples lá também, essa aqui é a M, bem bonitinha, queria ter pego mais, mas não tinha, só tinha a GG e a P, e eu não gosto de blusa muito colada. Não sei como que vai estar o vídeo, espero que esteja bem. Agora, nas comprinhas que eu fiz ontem, gente, tinha muita coisa, eu falo assim, que a gente leva tanto dinheiro que a gente leva sempre falta, tá? Então pra mim, eu não peguei muitas coisas, eu vou estar mostrando o que eu peguei, só. Eu tive que comprar um moldem, então eu acabei gastando acho que 60 reais, eu paguei nesse moldem aqui, porque quando eu trabalho na clínica, eu levo o meu notebook lá, não tem, né, internet, então eu uso o moldem. E o meu moldem tinha quebrado, já tirei uma foto também no Instagram, o estado que ele tava, tá? Então eu acabei comprando um outro moldem, tá? Simplesinho, não é nada de maquiagem, mas é o que eu acabei comprando. Acabei pegando também o outro Euphoria pra mim, porque o meu acabou, o de 50ml já faz dois meses que o meu acabou e eu não consigo ficar sem esse perfume. Não gosto de pegar de 100, já falei em vários vídeos, eu já peguei uma vez. Eu prefiro pegar os de 50ml, que eu acho que o cheiro muda um pouco. Só que ontem tava tendo, acho que era Black Freedom, não sei direito, os shoppings e algumas lojas estavam com até 50% de desconto em algumas coisas, não eram tudo também. E eu acabei pegando o de 100, porque o de 100 tava mais barato que o de 50ml, tá? Ah, esse perfume é muito bom, eu amo, é o meu cheiro, pra quem é, tenho vários, mas o meu mesmo, alguém sentir esse perfume vai lembrar de mim. Tá, então eu acabei pegando o de 100, porque ele tava acho que 10 dólares mais barato que o de 50ml, e acabei trazendo também pra loja. Teve um, eu esqueci da Bugari, o novo que saiu, acho que o Omni, não lembro, que a Juliana Andrade comentou comigo, e eu senti ele, realmente ele é muito bom, mas ele não tava na promoção, tava no preço, como acho que é lançamento, então eu acabei não trazendo nem pra mim e nem pra loja, pra loja eu vou estar mostrando depois, mas deixa eu parar de falar, senão o vídeo fica longo, eu não tenho muitas coisas. Então eu acabei pegando esse creme da Bad Red, muitas pessoas falam que ele na realidade ele é pra dar brilho, né, deixar o cabelo mais sedoso, ele é muito cheiroso mesmo, tá, então eu acabei trazendo ele pra mim, a moça passou no meu cabelo lá e eu gostei dele, também só trouxe ele porque ele tava na promoção, então eu trouxe um, não trouxe pra loja, eu trouxe pra mim. Acabei trazendo o outro desse, também não trouxe pra loja, aí vocês meninos perguntam mas por quê? Porque eu levei tanto de dinheiro e não deu nem pra trazer as metades, vou estar mostrando pra vocês, vocês vão ver que tinha muita coisa da Revlon nova que eu vou estar disponibilizando pra vender, né, pelo Face e na minha loja, então eu acabei não trazendo, trouxe outro pra mim porque o meu tava no final e eu não sei se eu vou voltar agora no mês de dezembro e eu gosto muito desse, do azul mesmo, porque é pra pele sensível, esse aqui não arde os olhos. peguei também, na hora eu queria ter trazido um demaquilante bifásico e eu acabei que peguei algumas coisas e não peguei ele porque tinha muita gente lá e eu acabei não pegando eu ia trazer um também que muitas meninas falam, um redondinho, ai agora eu me esqueci o nome, que é um demaquilante muito famosinho e acabei que eu achei que tinha trazido e eu não trouxe, eu acabei pegando esse aqui que tá escrito que é óleo free, que é dessa marca Andréia, Ia, ó não sei se aqui tá dando pra ver, eu achei que era mais um demaquilante pra área dos olhos, mas eu acho que não, que ele deve ser pra tirar toda a maquiagem, deixa eu tentar abrir aqui, porque como eu vi, Ia, mas é o nome da marca, eu achei que era pros olhos, ele é assim, tipo aqueles de esmalte né, de colocar removedor de esmalte, acetona, então você aperta e retira, mas é pro rosto inteiro mesmo, não é só pra área dos olhos, não sei se é bom, tava num preço bom e eu quis trazer pra eu testar e trouxe pra mim, e trouxe pra longe também, acho que a Cíntia vai tá vendo esse vídeo aqui, no último vídeo, ah, falar em Cíntia gente, né, essa minha amiga de Londres, ela começou a gravar, fiquei muito feliz, porque ela tinha vontade e eu sei que as meninas que gravam o vídeo sabem que no começo não é fácil, até o meu primeiro vídeo eu também não apareci, eu tinha vontade, mas eu tinha muita vergonha, hoje eu já não tenho né, aí e ela também gosta de ver os vídeos e tinha vontade, e ela acabou fazendo, ela já tá com dois vídeos, ela postou acho que o primeiro ontem, ontem de ontem, e já postou o segundo, então quem quiser depois, aqui no Youtube é Cíntia Silva, acho que é Cíntia com TH, T-H-I-A, Cíntia, aí vocês vão ver o vídeo dela, muito legal, eu acho assim, pra quem tá começando né, o vídeo dela tá muito bom, já falei isso pra ela, mas voltando ao meu vídeo, e ela comprou e eu acabei comprando lá também, tinha chego, dessa vez que eu fui tinha chego Bonjuaz, que não tinha, mas é bem caro, confesso pra vocês assim, que eu não trouxe nada pra mim, eu queria ter trazido uma base boa da MAC, mas não tava com preço legal também, eu achei, da Bonjuaz também tava numa faixa de R$70, R$60, não sei se é caro ou não, porque eu não tenho nada né, mas eu achei caro pra mim trazer dessa vez, então eu não trouxe nada, mas eu fiquei feliz, porque agora tem lá, os esmaltes mesmo são bem caros, não trouxe nada, e chegou também esses da Ecotool, pincéis, kit de pincéis, e eu acabei pegando esse pra mim, trouxe mais pra loja de outros modelos, né, deixa eu tentar abrir aqui, não sei como que abre, e acabei, abri, e acabei pegando um pra mim, desse aqui, porque a Camila Cabral, né, ela fala muito bem desse pincel aqui de esfumar, tá, que é um dos melhores pra ela, que é baratinho, tá, então aqui tem o nome, e ele é assim, tá, então ele vem esse, vem um de blush, kit pequenininho, né, pra gente tá carregando, então vem um de blush, vem um kabuki, bem fofinho, realmente ele é bem fofinho, não lavei nada, como eu falei, eu tô tirando agora, ainda tá tudo nos sacos, né, vem um de sombra, ele é sintético, tá, e a bolsinha pra carregar o kit. Então, meninas, as minhas compras pessoais foram essas, pouquíssimas coisas como eu disse, espero que vocês tenham gostado, eu vou desligar e vou gravar outro vídeo do jeito que eu tô, então três vídeos eu vou gravar com a mesma roupa, do mesmo jeito que eu tô aqui, desculpem, né, a cara de cansada, tô tentando falar mais articulado pra algumas pessoas me entenderem, né, e bom, e é isso, então agora eu vou desligar e vou gravar o segundo vídeo, que vai ser o vídeo dos perfumes, e um terceiro vídeo que vai ser o das makes, que vai ter lá na loja, que eu posso estar disponibilizando pra vocês. Espero que vocês gostem, e até daqui a pouquinho.